E todas as quartas da noite temos encontro marcado aqui no seu talk show Talento de Mulher. E claro, sempre com histórias inspiradoras na sua tela. E a nossa talentosa dessa semana será a chefe do Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, especialista em educação e gestão escolar, professora Lurdinha Bertani. Nós te esperamos! Beijo no coração!